Música 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 Ficou certo? Fucky? Fucky, agora já tocou um pouquinho de funk agora Música Música Fucky Música 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 Se gostou do meu site Pra lá fora, pra lá morrer O seu bar, já foi lá seu Mas tá prêm, não sei o mesmo Que o que eu sou sou? O que vocês estão achando? Vocês acham que dá pra dançar também essa música? Isso é funk? Não é funk? Quem pode vir aqui? Eu vou escolher um. Quem pode vir aqui explicar o que é o funk? Eu vou escolher uma música. Eu vou escolher um. Eu vou escolher uma música. Eu vou escolher. Como você se chama? Teo E você? Otávio Uma salva de aplausos para os Teo e Otávio Porque eles foram muito corajosos Então, o Teo vai explicar para vocês o que é o funk O que é o funk? É o que é o mais que dança É o que dança e o que fala também Muito bem, Teo O funk é uma coisa de cantar e dançar Muito bem Muito bem Muito bem Então vamos por partes Vamos por partes de uma forma bem dinâmica aqui O Teo e o Otávio nos deram uma aula O Teo falou que o funk é um estilo que dá para a gente dançar E o Otávio também E o que é o blues? Alguém já ouviu falar essa palavra? Blues? Sim? Você pode, Otávio? O que é o blues? Não sabe? Ok Quem gosta de moda de viola aqui? Tchau Carrera e Pardinho Sabe aquela música sertaneja bem raiz assim? Que os nossos pais gostam, nossos avós Isso Muito bem Eu vou explicar para vocês De uma maneira bem dinâmica Porque senão vocês vão ficar com sono Vocês vão ficar meio 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 É isso aí Então eu vou mostrar Falar para vocês o que é o blues Sabe esse pessoal Aqui no Brasil Bom Quem conhece algum outro país aqui? Por nome Tem o Brasil O Brasil O Brasil O Batuba O Brasil É assim Aqui no Brasil Eu vou explicar de uma maneira bem Bem geral para vocês Aqui no Brasil Lá no norte Naquele período Naquele período Um resumo Quando a raiz de toda música Na verdade A raiz do rock and roll Que eles tocaram aqui Teve uma música Antes Que deu origem A esse estilo musical Que é o rock and roll Então essa música A raiz de tudo Que nasceu lá Que veio da África E nasceu no sul dos Estados Unidos Então naquele período Saiu da África Chegou no sul dos Estados Unidos E do jeito que nós temos A nossa moda de viola Eles tiveram a moda de viola deles Americana Que foi denominado blues Onde surgiram os primeiros acordes Mas antes de ter o blues Aquele pessoal O avô de quem aqui Já trabalhou na roça Seu avô trabalha na roça? É mesmo? A maiorinha de todos os avós Misavós Trabalhou nas colheitas aqui Então Esse pessoal Ó Aí Esse pessoal Lá De outro país Também trabalharam na roça Enquanto eles estavam trabalhando Eles estavam Era um momento difícil Eles estavam ali Debaixo de sol Debaixo de chuva Sentindo o frio Trabalhando Então eles cantavam juntos Com aquilo Eles iam cantando Que eles chamavam As canções de trabalho Então eles iam cantando Onde deu origem ao que? Ao gospel Né? Quem gosta de rezar Aqui com a parte do céu? É isso aí Então Isso lá Foi denominado de gospel Então eles começaram a cantar Uh Como estou sofrendo Aqui Trabalhando Uh Como está difícil Com isso Eles iam cantando Então Sabe qual que é O principal instrumento musical? É a voz A voz A voz A voz é o principal Instrumento musical Depois disso Como eles não tinham Muito dinheiro Os instrumentos mais acessíveis Na época Os instrumentos musicais Era a rabeca O violão A rabeca é um instrumento Como se parece um violino Tem quatro cordas Assim Era o violão Que é Chamado de guitarra Mas é a guitarra acústica O violão Quem conhece violão? Todo mundo, né? É E a gaita Aí eles começaram a tocar Dessas canções Eles começaram a tocar Isso daqui, ó E começou a surgir Esse estilo musical Eles estavam lá Na roça Trabalhando E começaram A criar Esse ritmo Eles denominaram Blues Então Blues Quer dizer o que? Quer dizer Gospel Quer dizer Um estado de espírito Quem tem vez aqui? Quem tem dia? Que tá Desculpa Quem tá feliz aqui? Quem já chorou aqui? Nunca chorou? Nunca chorou? Quem às vezes fica bravo? Então Esse estado de espírito É o Blues E dentro do Blues Há vários tipos de Blues Foi evoluindo E foi Tem o Blues mais lento Igual esse Tem o Blues mais alegre Tem o Blues que dá pra dançar E do Blues surgiu Outros ensinos musicais Onde eu vou explicar pra vocês Da onde veio a palavra O funk Ok? Ok Então Esse é o Blues lento Quem já ouviu o trem aqui? Muito bem O andar do trem E aí Quem já ouviu o tremendo? 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 Vamos fazer uma brincadeira? Na hora que eu fizer assim, vocês falam Uau, uau Ok? Me ajuda aí com esse aperto do trem Uau Tá pra dançar? É? É? É?